Tem 5 processos, 48.500, 26.99, 2015 e 22. Recurso administrativo interposto pela Light Energia SA em face do alto de infração número 22 de 2015 da SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento dos procedimentos de redes aprovados pela ANEL. Diretor relator, doutor Tiago Correia. Informo que há pedido de sustentação oral. Em 2014, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, a SFG, realizou diversas fiscalizações e empreendimentos de geração de energia elétrica da Light Energia SA. As usinas fiscalizadas e respectivos termos de notificação lavrados foram a OHN e Lupessanha, com termo de notificação 83, a OHE Fontes Nova, com termo de notificação 86, a OHE Pereira Passos, com termo de notificação 87, a OHE Santa Branca, com termo de notificação 107 e a OHE Ilha dos Pombos, com termo de notificação 18, este de 2015. Após as manifestações de praxe, a concessionária, a SFG houve por bem considerar improcedentes as justificativas apresentadas, as seguintes constatações, a C8, convertida na não conformidade N8, contida na OHN e Lupessanha, a constatação 10, contida na OHE Fontes Nova, e também a C8, contida na OHE Pereira Passos, e a constatação C3, item E, e a constatação C5, contidas na OHE Santa Branca, e a constatação C1, contida na OHE Ilha dos Pombos. Em decorrência, foi lavrado o alto de inflação número 22, o qual foi recebido em 26 de junho, tendo o recurso de ser interposto tempestivamente, 8 de julho de 2015. Em sede de juízo de reconsideração, a SFG não acatou os argumentos da concessionária, mas de ofício decidiu reduzir a penalidade de multa em posse de R$ 1.843.455,38, para R$ 1.063.714,61, conforme o despacho R$ 3.649. Em 11 de novembro, fui sorteado o relator, e a minha pedida, a PGE analisou o recurso, e emitiu o parecer número 802, seu relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Gisela Scott Siciliano, representante da Light Serviço de Eletricidade SA. Bom dia, senhores. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a diretoria colegiada, nas figuras do diretor-geral e do diretor-relator, e também o procurador-geral. E, como sempre, agradecer esse espaço que é concedido às empresas, que prejudia tanto o contraditório e a ampla defesa. Eu vou até utilizar, acredito, menos do que o tempo que é disponibilizado, porque é um pleito, mas também é uma reflexão um pouco mais ampla sobre a finalidade do processo fiscalizatório como um todo. E, nessa tabela, a gente indicou quais foram as duas não conformidades apontadas. Então, a primeira delas foi a operação que utilizava de sistema auxiliar de refrigeração na UHE Santa Branca, que repercutiu em R$ 250 mil de multa. E a outra não conformidade era o descumprimento do prazo, que estava no submódulo 2.7 dos procedimentos de rede, para atender os requisitos de telesupervisão. E essa, como abarcou todas as UHEs, representou R$ 800 mil, R$ 813 mil. E esse já é o valor após o juízo de reconsideração da superintendência. A primeira não conformidade, que foi a operação da UHE Santa Branca, ela era uma operação desse sistema auxiliar de refrigeração, com as portas semiabertas, que ela objetivava fazer o quê? Era aumentar a vida útil do ativo. E, durante a fiscalização, foi constatado, e foi demonstrado que isso não trazia nenhum risco adicional, mas a fiscalização apontou no termo de notificação, e continuou com ele no alto de infração. Então, foi emitido um laudo técnico, atestando que, realmente, essa operação não era acima de uma temperatura que é a permitida da máquina. Na prática, você poderia continuar operando normalmente, mas isso seria ruim para a vida útil do ativo. E era uma operação de todo modo temporária, porque já tinha uma manutenção programada, e ela seria adequada, assim que fosse feita a manutenção. E foi apresentado que as características técnicas não repercutiam também em riscos adicionais. Quando foi regularizada a não conformidade, antes mesmo da emissão da análise da reconsideração, a Light enviou uma carta com as evidências, demonstrando que já tinha sido sanada completamente a não conformidade. e em nenhum momento foi verificada qualquer consequência ou dano em função desse tipo de condição operativa. A outra não conformidade, que é com relação aos procedimentos de rede em si, ela consistia numa pendência desses envios de dados de telesupervisão para o ONS, que eram esses dados analógicos, e esses SOI, que são Sequence of Events, dentro do prazo que estava definido nos procedimentos de rede. E, assim, através até de correspondências com o próprio ONS, desde 2010, que foi quando foram aprovados esse submódulo, a Light já evidenciava que, em função das usinas, elas terem uma idade mais avançada, elas precisavam, antes de concluir essa comunicação, fazer uma modernização mesmo, enfim, nos relés, de proteção, enfim, para conseguir adaptar essa nova tecnologia. Enfim, o ONS sempre participou, sempre esteve ciente. E, de todo modo, dentro desse prazo, aqui é o submódulo 2.7, a Light já tinha os dados, ela ainda não conseguia efetuar a transmissão, mas ela já tinha os dados, e em qualquer momento que o ONS solicitasse, ela poderia enviar. E, também, em todo momento tinham reuniões periódicas com o ONS, informando, indicando quais eram os dados, quais eram as pendências, até, da Light pendências do ONS, porque envia uma base de dados, depois o ONS precisa validar, tem toda uma sistemática. A zona conformidade já foi sanada, também não foi verificada nenhuma consequência, em decorrência dessa ausência da transmissão em tempo real. Então, assim, dentro de todo o processo de fiscalização, em nenhum momento foi verificada nenhum dano, nenhuma consequência, em função dessa ausência, dessa transferência em tempo real. E, como a gente colocou também, de qualquer forma, esses dados existiam, e eles podiam ser enviados. Então, dentro mesmo desse processo, o diretor relator solicitou o parecer da procuradoria, e a procuradoria indicou que, dentro da resolução 63, existe a possibilidade, pelo artigo 8º, de conversão de qualquer multa, independente do grupo que ela esteja alocada, em advertência, desde que preencha dois requisitos. Um deles já restou inequívoco pela própria SFG, que é a inexistência de autuação por idêntica infração nos últimos quatro anos, isso não tem nenhuma dúvida. E o outro ponto, que cabe, nesse caso, a diretoria colegiada decidir, é com relação às consequências, à ofensividade das consequências. E, assim, em ambos os casos, não teve nenhuma consequência. A gente até volta lá para aquele decreto 2335, que foi citado pela Light no recurso, foi citado também pela SFG, e, no artigo 16, quando trata da fiscalização, ela diz que, primordialmente, é uma função educativa, tem uma função pedagógica e de orientação dos agentes. Obviamente, no próximo artigo, que é o 17, então, se a gente até pensar em uma... o espírito, não seria da lei, seria do decreto, que a gente pensa que eles estão colocados em ordem, justamente, para o primeiro ser atendido, e depois o próximo. Então, primordialmente, essa é a função. mas, no próximo artigo, que é o 17, que trata das sanções, também dispõe uma ordem que a gente entende que tem que ser ordem aplicada. Ela está sequencial, justamente, primeiro você aplica uma advertência. Essa advertência, não sendo suficiente, você aplica a multa. Não sendo suficiente, depois tem até a caducidade da concessão, mas em alguns trechos até mencionam, ah, desde que a multa já tenha sido aplicada. Então, para esses dois casos, que a gente reconhece que não teve um dano, não teve nenhuma consequência, não existe isso, até juntado nos autos da fiscalização, a gente entende que isso está, assim, coadronado com essa função da agência, com também o princípio da proporcionalidade, quando a gente faz aquela análise de adequação, se a medida é apta para atingir a finalidade. Então, as duas não conformidades já estão sanadas. Se ela é a medida necessária, será que, dentre todos os meios, ela é a menos gravosa? E a proporcionalidade, sentido estrito, de os danos e benefícios. Então, será que você puniu a gente em um milhão de reais, sendo que ele já cumpriu, enfim, já cumpriu as não conformidades, a própria do ONS nunca, ela não esteve inerte. Será que isso não pode ser enquadrado no artigo 8º? Esse é o nosso pleito, e até parte para uma reflexão mais ampla, a gente sabe que tem a segunda fase da P77, então, é pensar, assim, qual a finalidade mesmo dessa fiscalização? Será que ela já não foi atingida? Será que eu preciso multar ainda em um milhão de reais? Então, eu agradeço o espaço e é isso que eu pedi. Obrigado. Procuradoria. Obrigada. Conforme relatado, trata-se de auto de infração, lavrado em decorrência de não conformidades relacionadas às falhas nos procedimentos de operação e manutenção de empreendimentos de geração de energia elétrica. De início, a Procuradoria opinou pela rejeição da preliminar de decadência da autuação, por descumprimento do prazo previsto no artigo 20 da Resolução 63-2004, uma vez que já está sedimentado na jurisprudência da agência, que tal prazo é impróprio, não gerando nulidade, nos termos da Súmula 12-2009. No mérito, a Procuradoria verificou que as não conformidades estão devidamente configuradas, não tendo sido apresentado pela recorrente nenhum argumento que pudesse descaracterizá-las ou ilidir sua responsabilidade. No mais, a SFG enquadrou-se infrações corretamente nos tipos da 63-3, tendo ainda motivado adequadamente as dosimetrias das multas. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 802-2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter o auto de infração 22-2015, nos termos do juízo de reconsideração exercido pela SFG, podendo a diretoria converter a penalidade de multa em advertência, caso entenda que as infrações são de pequeno potencial ofensivo, nos termos do artigo 8º da Resolução 63. Então, trata-se aqui de recurso administrativo interposto pela Light, em face do auto de infração 22 de 2015, lavrado pela SFG, que aplicou penalidade de multa do Grupo 3, por ter a empresa deixado de observar os procedimentos de rede aprovados pela ANEL, bem como por operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. Registre-se de plano que, em sede de reconsideração, tanto a SFG quanto a Procuradoria compartilharam dos fundamentos que suportam o disposto no despacho 3.649, que aplicou a sanção. Em relação à preliminar de mérito, o recurso da Light defendeu a caducidade da autuação por não ter sido respeitado o prazo de 45 dias, após a instauração do processo punitivo para comunicação ao agente. Quanto a essa alegação, o parecer 802 esclarece que a súmula ANEL 12, de 2009, estabelece que a ultrapassagem desse prazo dê uma carreta nulidade processual. A preliminar de nulidade aguda pelo recorrente, portanto, está afastada. Passa a seguir a análise de mérito das infrações e outras considerações sobre a dosimetria para cada uma das infrações. Então, a primeira infração diz respeito ao descumprimento do prazo de adequação das usinas hidrelétricas aos procedimentos de rede. A Light afirma que não houve falta de diligência para adequar seus sistemas de telesupervisão aos requisitos do módulo 2.7 dos procedimentos de rede. Informe que, contrariamente, tem demonstrado, desde os primeiros questionamentos da ANEL, o andamento das providências para a consecução dessa finalidade, não tendo a vida alegada amorosidade. Crê que é evidente sua atuação proativa diante da dificuldade e complexidade que envolve este processo de conciliação dos sistemas da Light com o ONS. A testa é que todas as usinas fiscalizadas não são de grande porte e possuem sistema digital de supervisão e controles locais, que já continham, em dezembro de 2012, prazo previsto pelo submódulo 2.7 dos procedimentos de rede, os dados básicos necessários à supervisão e operação em tempo real pelo ONS. Entende que o dado, com estampa de tempo do SOI, nos sistemas de proteção e estado de equipamentos necessários à análise de perturbações, estavam disponíveis à ONS na superfissão local de todas essas usinas e poderiam, a qualquer tempo, ser enviados à ONS, quando solicitados. Portanto, não poderia a SFG entender que as equipes do ONS tiveram a execução de suas atribuições de operação do SIM prejudicadas, considerando as não conformidades como graves. A argumentação da recorrente, no entanto, não se sustenta. Em primeiro lugar, ainda que as usinas objeto de auto de inflação em tela não tenham individualmente grandes potências instaladas, essas são, de fato, relevantes para o SIM, ou reclassificadas como do tipo 1 pelo ONS, ou seja, de despacho centralizado. Em segundo lugar, em 2011, a SFG já havia constatado pendências relativas às adequações necessárias para o atendimento do submódulo 2.7 dos procedimentos de rede. E a concessionária deveria ter elaborado, em conjunto com a ONS, um planejamento para a instalação da rede de operação até 31 de julho de 2010. Esse planejamento deveria contemplar que até dezembro de 2012, todas as instalações da rede de operação estivessem adequadas ao submódulo 2.7 dos procedimentos de rede. No entanto, no desenrolado do processo, a Light informou que, em relação às OHL, Nilo Peçanha, Fontes Nova, Pereira Passos e Santa Branca, as adequações físicas necessárias somente estariam concluídas em dezembro de 2014. Isso significa que a concessionária já previa um atraso de dois anos para a adequação das usinas, em relação à data estipulada pelo submódulo 2.7 dos procedimentos de rede. Quanto à OHL dos Pomos, a Light previu que as adequações estariam concluídas em julho de 2015, o que significa atraso ainda maior de dois anos e meio. Fica evidente pelo exposto que houve morosidade por parte da Light diante do atendimento de obrigações regulatórias. Fundamental a segurança de operação do sistema intelectual nacional, uma vez que a INS ficou privada dos dados da usina, comprometendo sua atribuição, supervisão e operação do sistema. Em relação à dosimetria, em seu recurso, a Light contesta o enquadramento das infrações, bem como deseja que a multa seja convertida em advertência, justificando para tanto que atende aos requisitos do artigo 8º da resolução 63. Em verbos, ausência de atuação para a inflação idêntica nos últimos quatro anos. Por algum problema tem aparecido esse ONS em quase todo lugar do voto, onde não devia estar. E ao da lavratura da ocorrência. E dois, as consequências de infração sejam de pequeno potencial. Contudo, pareceu 802 até esta corretude do enquadramento, bem como explica que a Light não tem como ter sua multa convertida em advertência, isso só acender ao primeiro dos dois requisitos necessários a conversão de multa em advertência, qual seja não ter tido atuação de infração idêntica nos últimos quatro anos. Ao da lavratura da ocorrência. Num esforço para demonstrar que se enquadra no segundo requisito também, a Light intenta convencer que as infrações são de pequeno potencial e efessivo, haja visto as usinas serem de pequeno porte, em que em dezembro de 2012, essas usinas já possuíam um sistema digital de supervisão e controle. Para a Light, os dados poderiam ser encaminhados ao ONS, caso este o solicitasse, não havendo prejuízos à operação, como dito, acima. Esses argumentos, no entanto, não procedem, visto que o sistema supervisório da usina é fundamental para que o ONS execute remotamente e em tempo real as suas atribuições de operação do SIM. Como já falado, as usinas em tela são classificadas como do tipo 1 e, nesse sentido, as infrações não podem ser consideradas de pequeno potencial ofensivo. Porém, se é de juiz de reconsideração, a SFG houve por bem revisar o valor da multa, justificando que, em recentes sanções impostas a grupos de agentes que praticaram a mesma irregularidade, teria havido aprimoramento na aplicação dos critérios de ponderação da dosimetria, que implicaram numa melhor adequação entre a penalidade aplicada e a infração cometida, o que, por sua vez, implicou em multas pecuniárias de menor patamar. Forte nesse entendimento, a SFG, por insonomia aos demais casos semelhantes, decidiu por reduzir o valor da multa aplicada para essa infração de quase R$ 1.600.000 para R$ 813.290,15. Esse montante corresponde a 0,12% do faturamento estimado nos 12 meses da concessionária. Em relação à segunda infração, que diz respeito à operação manutenção adequada às instalações de energia e respectivos equipamentos da OHS Santa Branca, foi verificado pela fiscalização, existindo sistemas supostamente improvisados de ventilação forçada para reduzir a temperatura interna dos barris dos geradores da OHS Santa Branca. Na opinião da SFG, isso acarretaria condições inseguras de operação com risco iminente. Nada obstante a situação em questão não ser a ideal, observa a partir do informado pela recorrente, com base no princípio da boa-fí objetiva, que há circunstâncias e fatos atenuantes que precisam ser considerados na determinação da abrangência e gravidade da infração. A ventilação forçada projetada pela LAT tinha natureza provisória e deveria ficar em operação apenas até a data programada para manutenção. Quando então a máquina seria desligada e desmontada para se identificar as causas de aumento da temperatura. Não havia nenhuma situação de emergência a justificar a ação imediata. Conforme informa o recorrente, o objetivo dessa ventilação seria apenas uma ação conservativa de não permitir que a temperatura máxima do Gerasol ultrapassasse o limite de 120 graus, parâmetro de classe B, 40 graus ambiente e 80 graus de elevação. Esse procedimento buscava apenas evitar a perda de vida útil do equipamento, mas não se configura em requisito obrigatório para a operação dos geradores. De fato, as unidades geradoras da água e santa branca poderiam trabalhar com a porta fechada, permitindo atingir valores compatíveis com os remissos de sua classe de isolação, F, que é de 40 graus Celsius ambiente e 105 de elevação. Importa destacar que a empresa informou que o sistema de CO2 continuou regularmente em serviço, sem possibilidade de bloqueio, bem como foi implementado o desligamento automático da ventilação forçada na ocorrência de qualquer parada das unidades geradoras, inclusive em decorrência de uma autuação de proteção. Caso houvesse um curto-circuito nas partes vivas expostas do gerador, cabeças de bobina, bem como o escape de CO2, pelo vão de 1,75m², de área da porta aberta, não haveria qualquer risco de atingir transeúntes no piso de elevação, já que a plataforma de acesso ao gerador ficava distante aproximadamente 2 metros desse piso, e as cabeças de bobina ficavam distantes 2,5m. Por fim, a Light informa que na manutenção preventiva realizada na unidade geradora em maio de 2015, foi identificado um conjunto de fatores e tomadas as ações necessárias para retomar a temperatura da unidade de níveis classe B. Entre essas, a limpeza dos resfriadores de ar, a melhoria das torres de refriamento e a redução de perdas de ar do circuito fechado do rotor. Após essas intervenções, o gerador está em sua condição de normalidade operativa, ou seja, sem ventilação auxiliar e com a porta fechada. Caso a intervenção na UG2 esta seria concluída até o final de julho, agora de 2015, a gente não tem notícia se foi realizada, acho que na sustentação oral eu disse que já foi concluída, representante da empresa. Em relação à dosimetria, quanto à inflação decorrente da alegada conservação e inadequação dos Bs e instalações da Águaia Santa Branca, a SFG adotou a dosimetria de 50% para o quesito gravidade e abrangência. A superintendência considera que a Light estaria utilizando sistemas improvisados de ventilação para operar seus geradores que são equipamentos de elevado valor financeiro de primordial importância na geração de energia elétrica. Entendo que o sistema projetado era provisório, que é um pouco diferente de improvisado, não tem um laudo de um engenheiro que fizeram um projeto, mas não necessariamente improvisado. As salvaguardas adotadas para a garantia de segurança de pessoas do equipamento atestam nesse sentido como já falado. Nesse diapasão, opto por alterar o percentual de 50%, que seria o máximo para esse item, para 20%, o que significa uma redução de multa para essa infração de 250 mil para 83 mil. Ou seja, 20% de 417 mil, que seria o valor máximo. Esse último valor apresentado na participação da Alguia Santa Branca corresponde a 6,5% da multa máxima. Então, tudo exposto, a multa total deve ser reduzida no caso de R$ 1.843.455,38. Já por conta do juiz de reconsideração da SFG e dessa análise agora em segunda instância, para R$ 896.764,97, que representa a soma das duas infrações, conforme explicado acima. Então, com base no exposto que consta o processo 48.500.2699, de 2015, de 2022, volto por conhecer da parcial provimento ao recurso da Light, interposto em face do alto de infração número 22, para reduzir a multa total de R$ 1.843.455,38, para R$ 896.764,97. É o voto. Em discussão? Bem, só um comentário em função da reflexão que foi feita na sustentação oral. A ANEL tem realmente feito essa reflexão que você fez na sua sustentação, eu acho que é, de fato, pertinente, tanto no âmbito dos nossos processos de fiscalização, está sendo feita uma reflexão para direcionar mais a fiscalização nessa linha do preventivo, orientativo, educativo, como você mencionou, o decreto, como na própria revisão da 6.3, no âmbito da audiência pública, você mencionou, a revisão da 6.3 também tem essa abordagem, ela, de alguma maneira, está contemplando essa forma como a ANEL está buscando reformular os seus processos para dar ênfase nessa questão. É claro que o processo de fiscalização pode resultar realmente no processo punitivo, mas não é isso que se busca na essência, se busca evitar que ocorra o problema e agir de maneira preventiva e orientativa. Portanto, é oportuna a sua reflexão. bem, então, ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial o recurso da Light Energy S.A., ter posto em face do alto de inflação 22-2015-SFG de junho de 2015, para reduzir a multa total de 1 milhão e 843 mil para 896 mil reais, pouco mais do que isso. Ok, próximo item. E aí